Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Hey, Simplified Science! Ricardo here! Hoje nós vamos aprender sobre o medo e dedicar o que causa o medo em nós e tentar provar o que é o medo mais terrível possível imaginado. Nós não vamos fazer qualquer experimento prático porque não é necessário e não é o objetivo do vídeo. Vamos lá! Nós vamos passar por um monte de férias, causas e analisar quais deles serão a coisa mais terrível utilizada pela abordagem científica. Quando o ser humano está se preocupado por alguma coisa, é natural secretar algum tipo de hormônio, para fazer os instintos mais caros e ativar os instintos naturales para lutar ou lutar. E com esse experimento, nós vamos analisar quais são os férios que fazem as pessoas mais susceptíveis a essas hormônios. Só uma coisa aqui, o experimento é mais concepcional, porque para fazer uso de uma real experimentação, é necessário ter um ambiente de equipamento adequado e as pessoas dispostas para ser férias. Nós vamos passar por um monte de férias e trabalharmos com o nosso web de férias. Há uma parte do nosso cérebro que se chama amigadal. É responsável por esses instintos de lutar ou lutar. O férias, em geral, é a responsável do nosso cérebro para nos manter vivo e uma forma de ferro. É associado com a morte em si mesmo. Talvez as coisas escorrem é a altura. Não, porque há pessoas que realmente gostam de ir a piscina e etc. Talvez as coisas escorrem são espadas. Não, porque há pessoas que não têm medo de espadas, na verdade. Talvez a coisa escorrem é o não. Não, porque há pessoas que estão emocionadas sobre o que não sabem. Talvez a coisa escorrem é o escuro. Não, porque há pessoas que não tem medo do escuro. Então, talvez o pior medo é uma combinação de cada medo possível, para que possam ativar o amigadal de todos, certo? Pode ser, mas não. Porque há pessoas que não têm um amigadal. Ou que têm um dano do escuro. Ou algo assim. Essas pessoas que não têm um amigadal, não mostram a resposta de medo. Porque a parte do cérebro que está respondendo por medo e os instintos de evitá-lo, 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 é amigado. Experimentos foram conduzidos com essas pessoas, e eles não mostram nenhum tipo de resposta ao medo. Mas em um experimento, um paciente com amigadal, mostrou medo e panique para um experimento que aumentou a concentração de CO2 no sangue. Isso significa que o amigadal pode ignorar a resposta maior para o medo de realmente reconhecer as causas externas. O mesmo experimento foi conduzido com pessoas com amigadal. E antes do experimento, foi dito para eles que o experimento foi seguro e controlado. Então, quando a concentração de CO2 no sangue foi aumentada, eles não mostram a resposta de medo. Então, o que é a coisa mais difícil? Eu digo que a coisa mais difícil para todos é aumentar CO2 no sangue de sangue em uma maneira que não é impedida para quem tem o CO2 no sangue de sangue. E, de fato, saber que você não está seguro. Um experimento foi conduzido com uma pessoa. Eles colocam essa pessoa em uma mesa, e, cada vez que ele foi mostrado para essa pessoa, ele foi eletrocutado. Então, isso significa que, cada vez que um círculo foi mostrado, ele mostrou algumas respostas para aquele mesmo círculo, mesmo se ele não fosse eletrocutado. Por que? Você me pergunta. Porque ele associou esse círculo com o fato de que ele estava sentindo dor, e dor pode levar à morte. Esse experimento concluiu uma única coisa, que é, qualquer coisa pode ser um tipo de medo para uma pessoa. Isso é tudo para hoje. Obrigado por assistir. Subscribe e hit the like button. Até a próxima! E aí